Expo Inter 2018. O pavilhão da agricultura familiar dobrou de tamanho este ano, chegando aos 7 mil metros quadrados. Mais espaço e também mais expositores. São 285, sendo 10 de outros estados. Todos produtores da agricultura e da agroindústria familiar. E já com crescimento em relação ao ano passado, a comercialização de produtos com gostinho do interior gaúcho ultrapassa 1 milhão de reais neste início de feira. Produto com origem colonial, com aquele sabor, aquele saber, seja da etnia alemã, da italiana, da portuguesa, polonesa, espanhola e por aí afora. Com a diversidade de produtos que o artesanato apresenta, que a agroindústria apresenta. Pois aqui na agricultura familiar também tem competição na Expo Inter. Um concurso foi criado para premiar os melhores produtos. É como se fosse a roseta de grande campeão da agroindústria. Ontem foram os salames, os vinhos tintos e os sucos de uva engarrafados. Hoje os concursos de mel, queijo colonial e cachaças. Os jurados recebem a amostra às cegas, sem saber qual é o produtor ou a procedência. Esses especialistas usam a experiência e o conhecimento técnico para identificar no produto as qualidades de todo o processo de produção. O grande desafio da cachaça é tornar-se um produto reconhecido pela sua nobreza. A cachaça tem 500 anos de história. A história da cachaça é a mesma história do Brasil. Acontece que até muito recentemente não se investia em cachaças de qualidade. Hoje eu diria que a nossa cachaça está tão boa ou melhor do que muitos uísques. As cachaças Três Fortunas estão na competição. Vencedor de provas nacionais, o seu José explica que a cachaça Extra Premium dele fica há 14 anos armazenada em Carvalho, francês. E a cana de açúcar, lá nos 12 hectares de plantio no Vale do Taquari, é a mesma desde os colonizadores em 1850. É uma cana orgânica, eu não coloco nada de veneno no canavial. Eu uso a limpeza, tudo é feito à mão. E a moagem da cana, a fermentação, tudo isso aí tem controle, é controlado o pH, a temperatura. E depois no envelhecimento é utilizado um local onde tem uma parede de 60 centímetros de espessura. Então permanece uma temperatura o ano inteiro estável. .